E a sexta semana, vice-primeiro ministro Santa C, Edgar Penha Parra, acompanha o seu representante Santa C e Timor-Leste, Marcos Prize, no anúncio apostólico da Malásia no Timor-Leste, Rassouro Malo, o presidente do Parlamento Nacional, no membro deputado Sira, ou de qual ia com a missão do Parlamento, a lei na renovação da Lei Sira. Raffoen Rassouro Malo, vice-primeiro ministro Santa C, arxibispo Edgar Penha Parra, agradece ao Parlamento Nacional, e a primeira primeira vez que o Parlamento e o mundo aprova no documento com a fraternidade humana. O que eu esqueci quando falei, é mesmo agora. O Parlamento é o primeiro Parlamento do mundo a aprovar e a fazer próprio o documento sobre a fraternidade humana, que tivemos há dois, três dias, a criação deste centro. Este país tem muito interesse, e acho que é uma coisa muito importante. Neste Timor-Leste, um país inavançado, um país que vai para o frente e ao lado tem também o Parlamento. Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres López Ateten, agradece a visita ao vice-primeiro ministro Santa C, Edgar Penha Parra Nian, e a uma fuga com o povo União, no Louvaona Serviço Representante Povo União. A tomamos agradecimento para o Parlamento Nacional, para o órgão legislador, NB, Ralo Lei, inclui a Lei SIRNB, o Parlamento Ralo Tion, aprova, quando a Lei SIRNB facilita, missionários de igreja, e a Lei SIRNB facilita o serviço e a Timor-Leste. Também é uma competência do Parlamento, vice-primeiro ministro, mas atualmente a igreja católica, mas atualmente o Parlamento Nacional aprova, resolução ida, adotou o documento Abu Dhabi, com a fraternidade humana, sai o documento nacional, que agora foi na avulância, e a presidencia da República, e retiou o simpósio, com a fraternidade humana. O Parlamento assume o meu papel, o meu responsabilidade, o meu legislador, o órgão de decisão política, a decisão rola autônoma, e agora, o resto é o ensino que a gente interioriza, implementa, e aí tem vida a loro, quando vai sair de uma fraternidade humana. Durante a igreja Timor-Leste, vice-primeiro ministro Santa Sé, archebispo Edgar Penha Parra, lança centro fraternidade humana, e a palácio presidencia, inaugura edifício Embaixada Santa Sé, e a Timor-Leste, ralamos visita o centro assistência balabari, museu resistência, cemitério Santa Cruz, no Ocelotan. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, Gemen. Felicitas Borges,